Música 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 Vamos lá, vamos lá. Bom dia. E aí Agora eu vou me dar nua Como é isso? 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 Hum, Achei O echei Fica Mãe 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 Fica Mãe Mãe Existe Existe Ata que não era Meio aqui a ma... Jéssic... Hummm... Vamos lá, vamos lá. E aí E aí Então, eu vou deixar E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ó o o o a o Se inscreva no canal. Beleza O que é isso? E assim ficou pronto. 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 E aí 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 O que é isso no meu amigo? Fui a facolar? Eu estou mais a facolar? Fui só que realmente é... Fui só que só isso... Fui só que só as calabra... Preciso as calabras? Mas fica ficando quente, não é? Fui! Vou assim procurar... Como é que é? Certo, eu vou ficar apenas colocando... Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?